Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera Vou trazer aqui um desafio que parece ser fácil, mas não é tão fácil Pelo que eu vi aqui, a galera não tá conseguindo encontrar Resolvi mostrar pra galera, é o seguinte Esse aqui é o Pose Unchopa na base das chaminés chamuscantes A galera tá indo de helicóptero lá e não tá conseguindo encontrar Mas eu vou dizer pra vocês onde é Então vamos aqui no modo esquadrão Enquanto o ônibus decora, não se esquece de se inscrever no canal Já deixa o like e já compartilha enquanto eu mostro pra vocês como resolver esse desafio É bem simples, mas a galera não tá conseguindo, valeu? Assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem, muito bem, já decolamos E a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um helicóptero Então nós vamos aqui pegar um helicóptero e partir pra lá Pra pegar o helicóptero, você já sabe Tem uns locais onde tem o helicóptero e eu vou cair aqui na autoridade E vamos tentar pegar o helicóptero e partir Vamos tentar, né? Que mais que seja de prima Pra não demorar muito aqui e também pra vocês poderem ver logo isso daqui Vamos lá Pronto, o mais difícil aqui a gente já conseguiu Pegar o helicóptero, agora vamos tentar chegar vivo até lá Porque a galera aqui realmente gosta realmente de detonar a gente aqui Vamos lá, vamos subindo aqui e vamos até Chaminés chamuscantes, vamos lá Marcar aqui, ó, pra quem não sabe E é o seguinte, quando eu já joguei aqui E fui até lá Aí eu fiquei olhando, né, pra ver como é que é Eu sempre faço isso, dou uma olhada O problema é que vence o desafio Pra poder, sim, trazer pra vocês E aí, eu descobri Que a galera não tá sabendo onde tem que pousar A pessoa tá pousando lá de fora Tá pousando ali no estacionamento Tá pousando naquela beiradinha ali da chaminé Não, você tem que pousar aqui, ó Vou mostrar pra vocês onde você tem que pousar aqui Pousar Vamos lá Vou começar a descer Ó, já tinha aqui pra dar uma estabilizada Mas você vai vir aqui, ó, nessa chaminé aqui, ó Olha lá, tá vendo lá O cara tá tentando pousar ali, ó Não vai conseguir ali Você tem que vir aqui, ó Precisão total Só vem, só vem, só vem, ó Eu venho aqui, venho aqui Pode ser que a galera queira te atrapalhar Você vem aqui E vai pousar Pronto Show de bola Cumprimos o desafio E aí, te ajudou? Fácil? Já veio aqui quantas vezes? Deixa aqui nos comentários se foi fácil pra você Agradeço a sua audiência O cara me matou aqui Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Eu fui E aí, tchau E aí, tchau E agora